Olá meu aluno, tudo bem com você? Espero que sim. Hoje nós vamos estudar o artigo 6º do Código Penal, dando aí continuidade ao nosso estudo da matéria, tá ok? Vamos lá, vamos estudar hoje sobre lugar do crime, vamos estudar sobre teoria da ubiquidade. Deixa eu apagar aqui pra vocês, pra facilitar, e vamos lá. Diz o artigo 6º do Código Penal. Então, considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria se produzir-se o resultado. Pessoal, aqui nós vamos falar de teoria da ubiquidade ou teoria mista, tá ok? Teoria da ubiquidade, teoria mista. Como já estudamos, toda vez que falarmos em teoria da ubiquidade ou teoria conhecida também como teoria mista, estaremos falando em lugar do crime e estaremos falando sempre em soberanias. Eu estou sempre ligada a países distintos, tá ok? E o artigo 6º nos diz que considera-se praticado o crime no lugar, tá? No lugar em que ocorrer a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou onde devia ser produzido o resultado. O CP adota a teoria da ubiquidade ou teoria mista, tá bom? E eu trouxe pra vocês um exemplo. Eu preciso que você saiba que ubiquidade, que lugar do crime está sempre, sempre, sempre relacionado à soberania, tá? Falou em lugar do crime, falou em artigo 6º, falou em teoria mista, eu estou falando de soberanias, tá? Eu estou falando de Brasil e algum outro país. Eu estou sempre envolvendo soberanias. Então vamos lá pro exemplo. Dou um tiro no meu desafeto no Brasil, que morre no Paraguai. Pronto! Você já sabe o que é soberania. Onde que ele morreu? No Paraguai. Uma soberania. Onde que foi dado o tiro? No Brasil, segundo a soberania. Dois países? Dois países. Eu estou falando em lugar do crime, tá bom? Conduta no Brasil e resultado no Paraguai. O lugar do crime é o Brasil e o Paraguai. Eu estou falando de duas soberanias. Essa teoria, pessoal, só se aplica a crimes à distância envolvendo soberanias, tá? Também chamadas aí crime de espaço máximo. Esses crimes são aqueles que envolvem países diversos. O problema é sempre ter soberania, tá bom? No crime tentado, o lugar é aquele onde o resultado diminui... Olá, meus amigos, minhas amigas. Eu sou o professor lá aqui. Inicialmente eu peço licença pra vocês, eu peço desculpa, pois eu interrompi os seus estudos. Mas o propósito desse vídeo no YouTube, ele é para divulgar o nosso trabalho, é para que o aluno se depare com os nossos professores, com a nossa metodologia. Papo sério, esse curso nosso aqui é super atualizado, ele é ponto a ponto do edital. Esse curso aqui, você pode ter absoluta certeza que aqui você vai conseguir adquirir todo o conhecimento necessário, suficiente para aprovação. Essa aula representa apenas 30% da aula, 30% da aula. Se você quiser assistir o 70% restante, quer ter o PDF dessa videoaula, se você deseja ainda, tá? Deseja ainda estudar pelo nosso personal coach, que é a nossa metodologia, investimento, olha só, super promoção, não tem desculpa, apenas uma parcela de R$ 159,90. Vai ser o seu melhor investimento, vai ser um excelente custo-benefício, a aprendizagem que você vai ter. E como disse, aqui tem o conteúdo necessário para que você seja aprovado no concurso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para o cargo de oficial de justiça. Então espero vocês aqui na LAC. Valeu, tchau, tchau.